Música Adeus meu amor até o ano que vem Eu levo saudade mas deixo também Você vai sentir a falta de alguém E eu lá distante vou sentir também Não sente saudade é só quem não tem Um amor profundo que seja seu bem Se a saudade aperta naquele além Eu volto depressa pra te ver meu bem Música Abracei os meus pais e fui logo dizendo Em tudo de belo fiquei conhecendo É uma menina que está me prendendo Por ela eu confesso que estou sofrendo De lá eu saí no mês de dezembro Longe do meu bem eu estou vivendo Já faz quase um ano agora me lembro Meu bem me espera no mês de setembro Deixei minha terra de verdes campinas Fui a Uberlândia e depois Centralina Ao pé nas Varginha fui no sul de Minas Fui até três pontas pela medicina Passos Coqueiral, vi lindas meninas De carne eu voltei até Patos de Minas Lá de Uberaba, cidade grampina Eu fui pra Goiás pra ver a menina E aí E aí E aí Obrigado.